Os hábitos alimentares, estilo de vida são os principais motivos que levam à obesidade infantil. Vamos conversar agora com a endocrinologista infantil, Renata Machado, que está ao vivo conosco. Doutora, bom dia, obrigada pela participação aqui conosco. Conta pra gente o que é o principal que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente fala de alimentação errada, o pior de tudo é o quê? São aqueles alimentos, os salgadinhos, aqueles alimentos industrializados? Bom dia, Manu, bom dia a todos. Bom, sem dúvida, os ultraprocessados, salgadinhos, sorvetes, açaí, que na verdade esses industrializados são sorvete de açaí, tudo que você não consegue fazer em casa, que tem nomes estranhos na embalagem, isso daí é a pior coisa pra alimentação das crianças e dos adultos também. Agora, me fala aqui uma coisa, às vezes a gente vê muitas vezes uma criança com idade que nem poderia estar comendo esse tipo de coisa, nem deveria estar tomando um refrigerante, mas acaba se alimentando disso. É uma falta de cuidado dos pais, né, doutora? Você às vezes tem, você vai falar pro seu filho não comer, mas se tem em casa, tá todo mundo comendo, a criança vai na onda, né? Exatamente, eu sempre falo, a criança não engorda sozinha, né? Ela é um reflexo do que acontece dentro de casa, na família. O adolescente já tem mais autonomia, tem seu dinheirinho, vai na rua, etc. Mas se a criança está aumentando de peso em excesso, tem algum adulto que está conivente com isso? Talvez não de forma consciente, mas a criança pequena, ela não escolhe os alimentos, ela escolhe o que tem ali à disposição. Então, se na casa não entra porcarias, não entra ultraprocessados, não tem os excessos, essa criança não vai engordar. Isso é muito difícil, né? Fácil de falar, mas é difícil de fazer. E a prevenção e o tratamento da obesidade na infância, ela não passa só pela criança, mas pela família inteira. E os principais fatores são esses, doutora? A gente tem uma, a gente, igual a senhora está falando, né? É fácil falar, mas a gente sabe que é difícil fazer, mas ter uma reeducação alimentar de toda a família e praticar exercício físico, né? Chama a atenção, porque eu posso estar até errada, mas eu tenho a impressão de que nós hoje vivemos uma geração mais consciente da importância da saúde. Eu não me lembro, por exemplo, dos meus pais malhando, praticando atividade esportiva, como hoje em dia a gente pratica, né? Parece que a gente está mais em busca disso. Ainda assim, tem muitas crianças que não praticam atividade física? Sim, é até um paradoxo hoje em dia, né? Nós temos muito mais conhecimento e, ao mesmo tempo, as taxas de obesidade em todas as faixas etárias só vão aumentando, aumentando. Então, a gente tem consciência, saber o que fazer, a maioria das pessoas sabe. Mas conseguir fazer nesse ambiente que a gente vive hoje é muito difícil. A gente fala que a gente está num ambiente obesogênico. Tudo é muito fácil, a gente pouco caminha, muito pouco atividade física. No dia a dia, não só atividade física programada, uma aulinha de natação, etc. Mas para ir para a escola, para mudar o canal da TV, tudo é muito facinho, muito só apertam o botão, né? E o tipo de alimentação disponível também. Há 30 anos atrás, essas guloseimas eram muito mais restritas, eram mais caras, era uma coisa só do final de semana. Hoje em dia, isso está nas cantinas das escolas. Então, apesar de a gente saber o que é o certo, está mais difícil ainda saber pelo tipo do ambiente. Então, ter uma vida saudável realmente é lutar contra a maré. Mas a gente precisa fazer isso, né? Doutora, precisa. E porque, assim, vai muito além. Às vezes a gente olha e fala, não, mas é só gordinho. Ou então, quando é bebê, né? Quando é menorzinho, ah, mas é fofo demais. É fofo, mas vai crescer e vai sofrer bullying. Vai sentir a dificuldade do peso do corpo. Vai sentir a dificuldade, enfim, de respirar na hora de praticar um exercício. E aí, claro, vai sentir os efeitos disso, né? A longo prazo. Porque aqui a gente está falando de algumas consequências, né, doutora? Tem muito mais, né? E além também da questão hormonal. Porque quem come muito industrializado, a gente sabe que essa geração de hoje está muito mais exposta aos hormônios errados também, né? Ah, com certeza. Então, são vários fatores, né? Eu queria chamar a atenção aqui que a gente percebe, já tem até estudos acontecendo nesse sentido, que as pessoas perderam a noção do que é o visual de uma criança saudável. Que é muito diferente de um bebê. Então, o bebê é fofinho, ele é gordinho, ele tem dobrinha, tem aquela barriguinha. Com dois anos de idade, a criança tem que perder esse aspecto de bebê. Sei que para as mães é uma dor no coração. Mas a criança saudável, ela é magrinha. Aos cinco anos, ela tem que ser bem fininha. E depois vai aumentando o seu aspecto, assim, fica mais encorpado, mas só vai ter aquele aspecto de adulto lá na adolescência. Então, uma criança com medidas de adulto ou carinha de bebê, ela está obesa. E a gente, às vezes, vê no consultório, leva uma criança para consultar. Nossa, ele é muito magro, estou preocupada. E essa criança que foi consultar, na verdade, ela não é magra, ela é normal. E eu estou vendo o irmãozinho ali brincando. E o irmãozinho que é considerado pelos pais com peso normal, na verdade, está obeso. E isso é uma tendência que vem aumentando nos últimos tempos, né? De perder essa noção do que é uma criança saudável. É, exatamente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Doutora, deixa eu só aproveitar o gancho para falar a respeito de uma coisa, que seja a minha mais nova, que a gente faz acompanhamento com o nutricionista, para melhorar a alimentação, tá, gente? É fantástico a gente fazer isso. A gente tem que investir nisso. E aí a nutricionista deu uma dica de um aplicativo que é gratuito, por isso que eu vou falar aqui para vocês, que chama Desrotulando, que é para ler o rótulo do alimento na hora de fazer a compra. Isso é importante, né, doutora? Para as pessoas, porque a senhora falou, por exemplo, da questão dos nomes dos industrializados, que a gente não sabe nem o que é que está consumindo. É importante saber o que tem. Esse tipo de ferramenta ajuda? Claro, claro que ajuda. É importante. Agora, teve até uma mudança na legislação do ano passado para cá. No Brasil, agora, tem a obrigatoriedade de colocar bem na frente a rotulagem frontal, quando tem excesso de sódio, de gordura, de açúcar. Então, tem que vir com essa taxinha ali. Mas você saber ler aquilo é extremamente importante. Então, por exemplo, açúcar vem com vários tipos de nome. A gordura também. Então, às vezes não está escrito açúcar ou glicose, mas outros vários nomes ali. A dica é, se você leu, aquilo está estranho, você não tem aquele nome na sua cozinha, você não conhece aquilo, é um ultraprocessado. Então, vamos evitar ao máximo. É, e se tem nome demais também, né? O ideal é o mínimo possível de nome, né? De ingrediente. Exatamente. A coisa mais natural é sempre a melhor. Sempre a melhor. Obrigada, viu, doutora, pela participação. Obrigada pelo alerta. O ideal é trocarmos a embalagem pela casca, né? Aí sim vai ser um alimento natural. Com certeza. E a gente vai consumir sem medo e, inclusive, passar para os nossos filhos, né?